E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje estou aqui de volta do Slay.1 galera Mas ele está com o update, eu estou jogando a versão de testes dele com um montão de coisa nova galera Se você quer acessar e ver as coisas novas e jogar também É fb.slay.1 Então está o link aí na descrição para vocês clicarem, acessarem e jogarem a versão com coisas novas E eu vou mostrar as coisas novas para vocês galera Eu não testei todas ainda, mas eu sei que tem habilidades novas e skins novas galera E o jogo está super mais otimizado, está muito mais bonito E olha só aqui galera, temos aqui as habilidades Tem um touch de laser agora, não é só Eu lembro que antes tinha o de míssel e tinha o de metralhadora Agora tem o de laser, tem o de míssel ainda e tem o de granada Mudaram um pouco os turrets Tem shield também, que é uma outra habilidade que eu estou louco para ver o que ela faz E também temos skins novas galera Vocês podem ver aqui que tem algumas skins E essa skin aqui me falaram que é uma skin feita para mim Só que eu não tenho grana para comprar ela Eu tenho mil de ouro, mas ela custa nove mil galera O que eu faço? Eu tenho que jogar o jogo E eu quero muito ver como é que ela é, porque não dá para ver nada dela daqui Só para ver que é um cabelinho preto E eu estou muito louco para ver como é que é a minha skin Eu estou com a skin do pirata aqui, eu acho que é um outro youtuber aí Então, como ele está em testes, não tem nenhuma sala ainda Mas se eu criar uma sala Deathmatch Zumbi Eu posso compartilhar ela no Twitter com a galera É isso que eu vou fazer, eu só preciso morrer antes, que daí ele cria um link para eu compartilhar com a galera Então, olha essa arma aqui Ah meu Deus, se não é um lançador de granada super rápido, doido E vou pegar a sniper E eu, eita nós, passou um tiro de sniper aqui, uma impressão minha Vocês viram galera? Eu vi uma coisa, uma fumaça passando Não gostei disso Olha lá se não é um zumbizinho Ah, zumbizinho a gente mata com tiro mesmo Opa ali, olha o bot, olha o bot ali Você vai morrer bot, é o seu fim bot Você não sabe, humanos são superiores Sai daqui, você não tem sentimentos Morreu Matei o bot galera Mas jogar com o bot não é tão divertido assim Então, eu vou me matar propositalmente para aquele zumbi galera É isso mesmo, é o fim É o fim galera, vou deixar ele matar Porque agora o jogo cria um link que eu posso copiar E mandar no twitter Para a galera poder entrar e jogar comigo Então vamos botar um twitter, um tweet rapidinho E se você não me segue no twitter Meu twitter é ArrobaCas18Videos Está aí na tela bem bonito para vocês me seguirem Porque eu posto muita coisa legal Mas vocês que deem uma olhada ali Vejam o que vocês acham Mas muita coisa eu boto lá antes de vir para o canal Então, coisas inéditas galera Vamos lá, galera, chega mais Não, não ficou legal Galera Vem jogar comigo aqui E aparecer Agora eles vão vir Gravei E eu mandei o link para a galera Vamos ver se está funcionando esse link Tudo certo? Acho que está certo Vamos lá então galera Não, ajuda não Sem ajuda Mano, por que que está aqui embaixo Vendendo Terreno de um bilhão de reais Um trilhão Que que é isso, mano Que que é isso Meu Deus Por que que o negócio me oferece esse tipo de coisa Estão achando que eu sou rico Tá, como é que eu renasço agora? Renascer, pronto Estou aqui de novo galera Já chamei a galera E eu acho que o link deve estar funcionando Vamos ver Se vai começar a chegar inscritos aí Para jogar comigo Esse lindo jogo Meu Deus Estou sendo metralhado pelos bots Os bots estão me metralhando Socorro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho um bot Eu estou em Sétimo What? Vai zumbi Me ajude Você é meu escudo Eu ia falar humano Mas ele é um semi-humano É porque ele está morto Então vamos continuando Eu estou mal, mano Estou mal Estou jogando mal Meu Deus Será que já entrou alguém? Não Só está eu Eu e os bots Menos um Menos um bot galera Eu e os bots Menos aquele Ó, tem uns zumbis ali Que eu vou matar com a minha Com a minha arminha Porque eu preciso de pontos E tem vários modos Todos vocês já sabem Que tem vários modos de jogo Vários Vários modos de jogo Aqui nesse jogo E eu estou jogando mal De zumbi Que eu acho legal Porque você vai ficando Cada vez mais forte Com upgrades Veja só Eu vou pegar Vou pegar Força Deve dar mais dano, né? Porque não tem nenhuma arma de mão No jogo por enquanto Então vamos andando por aí Ih, toda a minha partida Galera Será que o link está funcionando? Deixa eu dar uma olhada rápida Está travado o negócio aqui, mano Está tudo travado Uou, o bot está ali O bot está indo Para frente e para trás, galera É o Billy Dean ali, mano Ô, louco Galera É o Michael Jackson Michael Jackson está presente Entre nós, galera Vamos dar uma aí para ele Olha lá, mano O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ô, louco Ele está preparado Reflexos de Michael Jackson ali, galera Ele estava indo para frente e para trás Mas era um blefe Eu achei que ele era burro Ele não era Ele vai matar Ele vai matar, não Por quê? Por quê, mano? Eu estou achando esses bots muito opês, galera Opa, já entrou um inscrito Lucas Lucas Econ Eu já ouvi ele muitas vezes no Twitter Estou levando tiro desse zumbi Desse bot E agora, hein? E agora, hein? Ui, eu quase morri Ah, meu Deus do céu É... Regeneração Por favor Falei com sotaque gringo? Saguílio Vamos matar zumbis juntos Não, menino! Eu confiei nele Ele não tinha me atirado Ele me matou Eu não acredito Vocês me decepcionam Brincadeiras Não me decepcionam Mas, poxa A gente queria não me matar, galera Olha lá Olha lá Ah, isso aqui é o bot Isso aqui é o bot Estou triggered Estou triggered Estou... Estou... Mano, esses bots é difícil, mano Eu achei que, geralmente, esses bots são... Até que fácil Não, mano Regeneração Matar o zumbizinho Vamos lá, galera E o jogo tá... Saguílio Você de novo Eu me vingarei Eu me vingarei Eu me vingarei Me vinguei desse... Lindo inscrito que eu amo tanto Só vamos, galera Só vamos andando por aí O bot ainda tá na liderança Isso não pode acontecer Os bichos merecem morrer Matar esse aqui Vamos jogar uma ganadinha pra cá Só de zoeira No portal Haha Eu mato alguém Nossa, eu ia ficar tão feliz, mano Beleza Vamos matando o zumbi Matando aqui Matando outro ali Eu posso pegar um upgrade Lifesteal Esse mesmo Lifesteal É um upgrade muito bom Porque sempre que eu tô dando... Ó, tô dando dano no zumbi Eu tô ganhando vida com isso É bem pouquinho Mas eu estou ganhando vida Então Eu recupero minha vida batendo nos bichos Batendo coisas O bot precisa morrer Ah, ele precisa de uma arma decente Oh, que que é isso? Que zumbi é esse, mano? What? O zumbi preto, galera Eu curo Meu Deus É brincadeira, tá, galera? Meu Deus, mas olha isso Que zumbi doido, mano Nunca tinha visto um zumbi desse, galera Nunca tinha visto um zumbi desse Jogando esse jogo Será que é um zumbi novo? Ou já tinha antes? Eu nunca tinha visto Nunca saberei, galera Só sei que foi tenebroso E eu tô matando bastante zumbi Tô ganhando bastante XP Vou pegar regeneração Agilidade, que é muito bom Tô ficando... Tô ficando OP Tô ficando foda, galera É isso aí Tô em primeiro Sou rei agora Darkzinho Eu não estou... Eu não estou te atirando Ele me atirou Ah, não! Não, 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 não! Segui ele de novo! Eu confiei em vocês, inscritos Duas vezes As duas vezes eu morri Não vou confiar de novo Não acredito Eu achei que vocês iam querer matar os zumbis comigo Usufruir dos upgrades que chegariam Mas não Vocês me mataram Sangue frio Au, levei na cara Levei na cara Ele tá com muita pouca vida, esse cara Ele tá com muita pouca vida, galera Ô, matei 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 o cara É esse mesmo É esse que me mata toda hora, mano Uma ganadinha de gás ali Nossa, os caras levam um dano ali Levam um dano Um tiro aqui pra ter certeza que não tem ninguém lá Darkzinho também Eu confiei nele Fui totalmente traído Olha que safado Botou um negócio de vida ali Tá bom, vou embora Ah, meu Deus, zumbi! Zumbi não! Zumbi não! Zumbi não! E... É... É a generação Show, show daqui Show, show, menino! Tô com muita pouca vida, galera Preciso me proteger Vou botar esse zumbi aqui Preciso botar isso aqui, galera Preciso me realar Eu espero que ninguém saia desse portal Então eu vou dar alguns tiros Alguns tiros de precaução Assim, de aviso Que tem alguém aqui Que eu não quero ninguém nesse portal Eu vou pra lá Acho que tinha zumbi Beleza Opa! Se não é o míssel vermelho que eu mais gosto Porque eu posso fazer isso aqui, ó Eu fiz muito idiota Isso foi ridículo Ah, é um bote aquilo Tudo bem De qualquer forma Eu não quero que ele me dê dano Então vamos Vai, 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 vai Mata esse bote Pega a pistolinha Piu Matei, matei Ótimo Regeneração de novo Porque eu gosto de regeneração Então eu vou morrer Porque quanto menos eu morro Mais forte eu fico Daí é mais difícil eu morrer ainda E aí, mano? E aí, mano? O que você tá achando, hein? Você acha que Seus negócios de vida vão lhe proteger Das minhas bombas? E Lucas morre Lucas Eu não sei se você queria amizade ou não Mas seus compatriotas Ô, louco! O bote virou um rio, mano Que demais Eu não sabia que ele ia fazer isso no jogo Mas eu tive que lhe matar, Lucas Era o único jeito De manter Minha integridade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mata esse aqui Mata esse aqui também Uh! E na hora A gente vai dar regeneração Mais regeneração, mano Eu quero levar dano Mas eu já quero recuperar Todo o dano que eu levar, mano Porque é isso aí Vamos lançar chamas Feliz Mas não Lança mísseis Vai, lança mísseis É mais legal Ó, acho que foi Isso foi um tiro de sniper, hein, galera? Passou aquele ventinho ali Sei não Vamos por aí Vamos andando Vendo o que temos Ah, se não é o menininho Vem cá, vem cá, vem cá Ah, ele tem uma chatiga Pode ficar aí, então Tá por ali, galera Ele tá ali Ele tá meio de... Shit! O zumbi, mano! Vocês, eu tive que me... Me dar um tiro De... De lança-foguete Pra aqueles zumbis Não vinham me pegar, galera Aê, aê Matei os dois zumbis Carrega logo, mano Os mísseis se bateram no ar Ou foi impressão minha, galera? Cara, acho que isso aconteceu Acho que os mísseis se bateram no ar ali Pietro Odisse, hello What? Ai, meu Deus Eu tô no Discord O Pietro tá falando merda Eu nem esperava isso Por que o meu mic não funciona? Vai ficar o Pietro falando Barra TTS no Discord, galera Uh, 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 uh Zumbi não! Toma, zumbi do caramba Zumbi idiota Nossa, zumbi matou o cara ali, mano Esse zumbi é muito tenebroso, mano Acabou a munição disso aqui Tá, vamos lá Vamos matar esse zumbi Ah, é de boa É só ter um... Um grande local aqui Vou levar... Nossa, ele dá muito dano Ele dá muito dano Ele dá muito, muito, muito dano Muito filho da... Muito dano, galera Cara, tá muito escuro a minha câmera, mano Eu tô quase preto, mano Tá tudo preto aqui, galera Meu Deus Uma coisa pra ajudar aqui, vai Uma luz bonita Pra vocês verem meu rosto pálido Porque, meu Deus Tava muito escuro Aqui tá... São sete horas Estão anoitecendo Achei que ia precisar de luzes O bot está parado Pensando na vida Ele tomou consciência De que ele é um bot Ele quer saber O que é Ter sentimentos Isso aconteceu Lifesteal, por favor Sniper Adoro jogar sniper Give me the sniper Não, pega sniper, mano Vamos lá Vamos ver se tem alguém por aqui Vamos ver se alguém aparece Por aí Pra levar um tiro de sniper O bot Ele morreu Não fui eu que matei ele O Pia sumiu, mano Ele sumiu, galera Isso não é bom sinal, não Nem um ponto Nem um pouco Nem um pouco de bom sinal Lucas Eu fiz um não com a cabeça Tô fazendo um não com a cabeça Ah, mano Eu tentando fazer uma pequena amizade ali Não, alguém tem que explodir uma bomba atrás de mim E me tacar no lago Meu Deus Esse jogo é muito brutal, galera É mate ou morra Olha o zumbi isolado ali, galera Totalmente isolado Triste Choroso Porque ele é um zumbi Um zumbi bot ainda Pra ser pior Vamos ver se ele vai fazer amizade agora Ó, tô fazendo um não com a cabeça Eu não matei ele Eu tive piedade do inscrito Vejam só, galera Eu tive piedade do inscrito Olha a vida dele, mano Eu vou jogar com ele Porque ele não me mata Eu sabia que o Lucas não ia me matar Eu sentia Agora vamos jogar juntos Olha só quem tá ali Matou o Lucas Você matou, meu amigo Meu único amigo Se não será Vou me vingar Eu vou me vingar Fogo Queime Queime Uh Matei ele, galera Vinguei a morte de o Lucas Ué, eu virei o negócio Sei lá o que aconteceu ali Meu Deus, galera Um zumbi Acho que tem um tiro E você não pode me atacar Ah Tá esse aqui Vamos lá Mano, eu realmente Não devia usar preto Pra gravar os vídeos Olha Eu tô camuflado na cadeira Parece que eu sou Uma cabeça flutuante Porque tá tudo escuro, mano Esse aqui me mata Esse aqui Esse aqui não é legal Não Você já me matou várias vezes Eu não vou ter piedade De sua alma Não vou ter piedade De sua alma Vou dar tiros Darei muitos tiros Você já me matou Você matou Lucas Darkseem também Não tem como escapar Não tem como escapar Do meu míssel Ah Oh shit É o zumbi de negro ali Galera Só que ele foi pra cima Quer dizer que tinha alguém ali Vamos atacar alguém Que calor, galera Meu Deus Tô subindo Tô chegando Tem alguém É o Lucas Lucas Me dá um abraço Lucas Você tá vivo Todo mundo Ninguém tá se matando Essa pessoa não tá se matando O zumbi negro Meu Deus Meu Deus O zumbi negro Não Lucas não morra Lucas não morra Não deixa o zumbi te matar Olha a vida dele, mano Deixa eu botar isso aqui Eu não sei se ele consegue se realar Consegue Nossa, Lucas Foi muito perto, hein, mano Mano, o outro cara morreu assim Tipo Pá Um hit kill do zumbi negro Meu Deus Ainda quero entrar na live O seu 2 tá em testes agora, galera Esse link O fv.sley.one Ainda tá em testes Oh, meu Deus do céu Esse cara tá doido Esse cara tá bravão Eu joguei mais nada de gás Ela me fechou Eu joguei outra Não, André André, não Por que você fez isso? Eu tô preso agora, mano Gás do caramba Pronto O gás se foi O gás se foi I got my shotguns I got my shotguns I got my shotguns I got my shotguns Por que a tela tá piscando? Socorro Caso o Nito 8 Não está em bons momentos Não é mesmo, galera? Agora tá entrando a galera Eu tenho dois bots, mano Nem vejo mais os bots Daí tem o Pounce Que é o cara super Do mal Que metralha as pessoas Sem dó Ai, meu Deus do céu Mata esse zumbi aqui Mata esse zumbi aqui Atividade, é claro Falta ainda 12 minutos de partida, galera Caraca São grandes as partidas Eu quero ficar até o final da partida Porque eu quero ganhar ouro E quero ver minha skin, galera Eu quero ver a skin Se é minha mesmo Se não é Eu quero ver O que é aquilo, entendeu? Até que eu tô bem Eu tô nível 7 Não, eu tô em 7 Vou fazer um não com a cabeça Aí, ó Fiz amizade Você faz um não com a cabeça A gente Juntos Será uma grande Ah, que legal ele rodando Olá, Lucas Festinha Festinha Ui Ninguém tá com Ninguém tá com Pouca vida aqui, Lucas O que é isso? Ah, é festa de negócio? Então, beleza Vai 3, então Botei 3 Dei em 3 agora E ficar aqui no meio É tanta vida Que você fica Você começa a rejuvenescer Só que daí você vira um bebê Nossa, é verdade Isso Tem uma máquina Que faz você rejuvenescer E você fica nela, tipo, muito E você vira um bebê Mas você continua lá Porque são bebês E você não sabe o que tá acontecendo E daí você vira um feto E daí você some Você vira o quê? O que acontece? Que coisa doida, galera Nossa Eu nunca pensei que eu teria Filosofias tão grandes Jogando um jogo Pontuio Não, não é pontuio É pontuando É diferente Esse jogo é diferente Ó, o bot ali O bot ali O bot pode matar, galera Sacar só Eu vou fazer Eu não vi Eu não sei onde tá mais o bot Ele foi lá pra baixo Ou mataram ele Já, acho que mataram ele Vamos descer por aí Matar pessoinhas Pegar a shot gun Que é legal Essa aguilha Não fique preso Cara, tá todo mundo Com o canhão Que segue, galera Todo mundo Isso Mata zumbi aí Mata zumbi Cara, eu quero ver Alguém aparecer Qualquer um aparecer Qualquer um Eu quero ver Daí a gente vai se explodir Porque a gente tá em fila Cada um vai tacar um missão No outro, sabe Ó, vamos lá Peguei meu shot gun Hum Opa É o bot, é o bot, é o bot Bot skill Matei o bot O bot foi eliminado, galera Mano, sério Essa câmera tá muito estranha Tá tudo muito preto, galera Não sei porquê Mano, não Ferrou Aqui, ó Vamos matar Ó, o Pounce Mata o Pounce Pounce precisa ser morto Ele é uma escória Vai, vamos lá Vamos eliminar o Pounce Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Ele vai morrer Matei esse cara Que mata os outros Aqui é pra ter paz Se não ter paz, eu mato Ai, meu Deus, zumbi Pega o shot gun Pega o shot gun Ah, morreu Volta pro missile Volta pro missile Mais snipers Pega lá a vidinha Somos implacáveis, galera Impossível nos matar Vamos ver se a gente encontra Alguém aqui É legal que eu tô em primeiro O Lucas tá em segundo E o Saguírio tá em terceiro, galera Nós somos, tipo Os inscritos dominando Os inscritos tão dominando o server comigo Não sei quem que é ali Mas deve ter um bote Provavelmente é um bote Meu Deus, eu vou morrer Pra esse bicho Meu Deus, o reload disso é horroroso Ah, eu preciso de uma diminuição mesmo Obrigado, jogo Zumbizinhos ali Eu vou explodir ele, vai Ô, louco, mano Destruíram o zumbi Decimaram o zumbi Ó, tem mais um ali, galera Hum, coceira no nariz Errei Errei, mano Ah, cara Meu zumbi Aí Obrigado por não terem roubado Meu kill de zumbi Mata, mata, mata Mata lá, mata lá Pode matar, mano Pode matar Aí, beleza Será que ele vai matar a gente? Vou fazer um não com a cabeça Meu Deus, não Louca, você é um doido, mano O cara tentando fazer amizade O cara vai lá e tá com um bíssil nele Como eu amo vocês, inscritos Meu Deus do céu Cada um é melhor que o outro, mano Eu não quero te matar Aí Eu não tô te matando Eu não tô te matando Eu não tô te matando Ele se matou, galera O tiro dele voltou nele ali Não sei se vocês perceberam Tá Fazendo um não com a cabeça Aí Meu Deus De novo, mano Mano, ele não se contém Ele precisa explodir as pessoas, mano A gente fez todo o sinalzinho De, tipo, não se matar Não, ele tem que tacar um míssil no cara, mano Tá, agora eu vou ter que matar todo mundo, mano Porque eu acho mais mancada ainda Fazer amizade e matar logo depois Aí, ó Eu girei pro Cazu Zumbi Eu uso um míssil mesmo pra matar zumbi, mano Zumbi voou, ó Zumbi avô Zumbi avô Eu vou de minigun Vou de minigun Minigun legal Minigun é bom pra matar zumbi Pra player, não Isso eu quero matar zumbi mesmo Vamos procurar coisas Olha, ele voltou puto Ele voltou puto Ele voltou puto Eu não culpo ele, galera Não Quem vai matar Meu Deus Quem Foi o traidor Quem me traiu Alguém me traiu Eu sei que alguém me traiu Quatro negócios Meu Deus É muita vida Olha isso Uou Uou Olha isso, galera É um muro De vida, mano Caraca, mano Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Caraca, é muita vida Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Nossa, mano Vamos, vamos pra frente de novo Estou prestes a morrer, galera A vida está difícil O bot está ali também Ele é co... Eu morri Perdi meus pontos Estou em quarto agora Morri para o bot Olha que decepção Estávamos em três Com todas as armas Do jogo E eu morri para o bot Ah, esse não é o bot Que está ali, galera A vingança vai ser Muito maligna Mano, ele está com um míssil, mano Uou O míssil rebateu E destruiu ele Hum, hum Hum, hum Life's to you Peguei a armadura Que é muito bom Eu queria mais habilidade Só que eu não quero sair da partida Antes de acabar o... O quadro Ai Foi sem querer Foi sem querer Olá, amigos Novamente Estamos aqui Deixa eu botar uma vida Para nós Acabei sem querer Dando um tiro Meu compatriota Tempo para respirar Que esse jogo é muito doido Mas, nossa Os caras estavam... Tem gente muito brava, mano Ô, esse Pounce Esse Pounce merece morrer, mano Esse cara só ataca Esse... Ai, desculpa Essa guile Matei Matei Ah Nossa Saiu muito errado Alguém bota um negócio de vida O cara vai morrer ali, mano Se o zumbi chegar nele Ele morre Ele's dead Estou sem arma normal, mano Estou só com Laser Isso Vamos ganhar a vida Temos que ir com calma Nisso aí, mano Ganhar a vida com calma Vou ficar aqui Vendo se aparece Alguém por aí Ai Levantei o sniper De algum lugar Acho que é lá de baixo Vou matar esse sniper Cadê esse sniper? Acho que não é daqui, não Era lá de cima mesmo Gente, os zumbis Gente, os zumbis Nesse jogo E eles matam as pessoas Cara, não teve mais aquele zumbi preto lá Ainda bem, mano Bicho doido Recuperar minha vida Três minutos faltando, galera Estou em segundo Estou quase pegando a primeira Primeiro lugar E o bot morreu Não Não Eu caí no laguinho Laguinho Não Laguinho Gente, o laguinho Foi Mano Essa luz está cagando O negócio Está deixando tudo mais preto ainda Chega de luz Chega Eita, nós Quase tirei a webcam do lugar É que assim, galera Minha luz que eu dava para gravar Ela explodiu no chão Caiu e estourou E acho que é só ligar a luz Ótima ideia, André Ligar a luz do seu quarto Daí uma coisa que eu só farei Para me tocar agora Estava desligada a luz Por isso que estava tudo tão escuro Era por isso Meu Deus Eu sou um Mongo Mongol Eu quase morri Para o bicho aqui de novo Vamos lá Mata ele Mata ele Falta dois minutos Eu tenho dois minutos Para reganhar O meu império, galera Hum Então vamos lá Né Vamos Matar muitos zumbis Ah, achei meus amiguinhos De novo Olá 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 Fogo amigo Detectado Ai meu Deus Esse zumbi Beleza Ô, louco Ai, ai Essa merda atira Nossa Tem que tomar cuidado O cara botou uma turret Só que a turret não é amiga Ela era um robô Destruidor de almas Aí ele destruiu para a gente Isso aí Matei zumbi Zumbi is dead Precisa matar muitos zumbis Precisa matar muita gente, galera Porque Tem pouco tempo Tem pouco tempo Vamos para cá Não, eu voltei Eu voltei Eu voltei Relaxa Relaxa Eu voltei Quem que está atirando na gente Nossa É aquele vagabra O bot é meu O bot é meu Give the bot to me Don't stop Believing Mate Aquele Bote Preciso me realar Cantinho da realação Cantinho da realação Vamos lá Vamos lá, galera Falta de 50 segundos 50 segundos Reala, reala e vamos Reala, reala e vamos Tá, o míssil O míssil é bom O míssil é bom Me dá força Me dê forças Aí, míssil vermelho Míssil vermelho é muito bom também Gosto muito do míssil vermelho Porque você pode fazer Você controla ele Você faz Ele não é enganado Por meras Meros tricks Matar o zumbi também Pegar o míssil vermelho Vocês viram o que aconteceu ali, galera? Eu taquei o míssil Mas ele deu um tiro no meu míssil E o míssil me matou Meu Deus Esse jogo Esse jogo Não para de encontrar maneiras De me mostrar Boideiras E acabou Olha só, mano Foi um bom jogo, galera Foi lindo Foi bonito Quero saber Quanto de dinheiro Eu tenho agora Acho que não vai ser o suficiente Para eu conseguir A minha skin Estou com o mesmo dinheiro, mano Está bugado isso Era para eu estar com Cinquenta mil, galera Infelizmente Estava bugado E não vou conseguir Ver a minha skin No próximo vídeo Eu vou E bugou o negócio Aqui Olha só Não consigo Está tudo Está uma tela assim De despedida De tipo Mano, acabou, mano De nove e cinco, vai Vai, o que é muito teste Jardim Acapulco Guarujá, mano Mansão O negócio que me vendeu É uma mansão, mano Eu não ganhei grana Eu não ganhei grana, mano Estou triste Eu queria ter usado habilidades novas Mas não vem dinheiro No próximo vídeo, galera Eu vou dar um jeito De ganhar dinheiro E eu vou mostrar para vocês Minha skin E habilidades novas Que eu falei que eu ia mostrar Essas duas coisas Eu não consegui Eu fiquei esse tempo todo Para acabar a partida E não ganhar nada Estou bem magoado, galera Mas não foi minha culpa Eu achei que eu ia ganhar Faz sentido, não faz Mas eu acho que por estar em testes Ainda não está dando para ganhar dinheiro Eu vou falar com os caras desse jogo Eu vou pedir dinheiro Eu vou falar que não veio meu dinheiro Mas tem muita gente Tem um vídeo gravado mostrando É isso aí Mas, galera Esse foi Slay.one Um vídeo bem grande dele Para vocês Uma partida inteira Jogando com os inscritos Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueçam de acessar O link Com fb.slay.one Para o server de testes Para vocês testarem as coisas novas E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo E... Falou! E... Falou! Falou! E aí